Lisboa foi o local escolhido para acolher o Encontro Anual da FIABSI, Federação Internacional das Profissões Imobiliárias. O evento realizou-se entre 30 de novembro e 3 de dezembro e envolveu profissionais das mais diversas áreas que se relacionam com um imobiliário de cerca de 40 países. Alexander Romanenko, presidente da FIABSI Mundial, explica que estas reuniões tradicionalmente realizadas em dezembro servem para eleger os corpos dirigentes e criar oportunidades para os membros fazerem negócios. E hoje, com novas tecnologias, temos muitas discussões e presentações sobre como fazer negócios globalmente, usando também sistemas de rede social e outras tecnologias que podem nos ajudar. Nós vivemos localmente, mas precisamos pensar globalmente agora. Ron Phipps, presidente da National Association of Realtors dos Estados Unidos da América, é disso exemplo. Nós estamos particularmente emocionados por este evento porque é realmente sobre criar oportunidades de negócios no mundo. E o que é realmente noteworthy é que você tem pessoas de diferentes países com diferentes histórias, diferentes idiomas e diferentes culturas todos se encontrando aqui com um objetivo, e que é criar oportunidades de negócios no mundo. A global comunidade está bem fechado agora. Nós estamos todos conectados e interrelatados. Esta conferência vai muito longe para reenforcer essas relações e criar as plataformas sobre as quais o negócio pode transar. E isso é particularmente emocionante. Na noite de dinâmica foi muito interessante. Eu estava à mesa, o nosso hoste foi de Portugal, o hoste da organização foi de Rússia, o gentleman next to me no lado esquerdo foi de Brasil, a mulher de Angola e alguém de South Africa, todos na mesma mesa. Isso é uma ocorrência muito rara, porque todos nós compartilhamos um propósito comum, e que é o negócio de real. E nós achamos que isso é muito, muito emocionante. A PEMIP, Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, foi a entidade anfitriã da reunião deste verdadeiro clube de negócios mundial. Acho que a PEMIP está a fazer um papel, acho que é importante, conseguir fazer um evento nesta altura, com esta dimensão, como pode ver, pelo menos temos sido elogiados pela organização do evento. Eu empenhei-me pessoalmente muito nele. Pelo menos eu quero transmitir uma imagem de Portugal, de competência na sua organização e de dimensão. Eu acho que foi dos últimos três quadros que fizeram a nível mundial, não ficámos atrás dos últimos três quadros que foram organizados. Portanto, eu acho que nós vamos passar uma imagem de Portugal. Não aquela imagem que, se calhar, que hoje em dia, acedendo pela internet, parece que dámos uma imagem de um país coitadinho, que estamos numa situação muito difícil, estamos todos a passar muito mal. Bem, também não estamos, mas também se calhar não é assim tanto, como às vezes a nossa imagem aparece tão fragilizada lá fora. Ainda do outro lado do Atlântico, João Cristana, presidente da Secovi, uma associação da área da promoção, mediação e gestão de propriedade e condomínios, lembrou as oportunidades que o Brasil apresenta no setor imobiliário. O Brasil apresenta, primordialmente, oportunidades na habitação para mais de 40 milhões de pessoas que adentraram a classe média. Pessoas que eram miseráveis ou que eram pobres e que, de um momento para o outro, ao longo desses últimos dez anos, se transformaram em uma sociedade de consumo. Nós só seremos capazes de atender ao déficit habitacional do nosso país se trabalharmos com muito afinco nos próximos 15 anos. Nesses 15 anos, a ajuda dos nossos amigos europeus será muito bem-vinda nesse setor. Mas também, por exemplo, shopping centers, malls no Brasil são apenas 400, quando nos Estados Unidos são mais de dezenas de milhares. Então, o Brasil, por apresentar um território semelhante, sem dúvida apresenta para grupos como grupos portugueses de shopping centers, que já estão no Brasil, uma grande oportunidade, como também apresenta na área de centros de logística, onde aqui os europeus são tão avançados, e também para prédios de escritórios e um pouco também no varejo que vai se desenvolvendo. Eu acredito que o Brasil apresenta bons projetos e oportunidades para investidores aqui da Europa. Numa altura económica complicada como a que se vive, a promoção internacional pode ser uma saída para a crise do setor imobiliário.